Johnny Quest O Johnny Bravo Quando o mancha sai fazer xixi Eu tenho que colocar o Johnny aqui pra dentro Pra eles não brigarem Tô bem arrumado, né Johnny velho Enquanto isso Lá fora Chove chuva Chove sem parar E a provisão são 10 dias de chuva Olha que coisa fantástica Bom A lagoa do meu cavalinho vai encher, né Isso é certo E o rio passa o fundo também 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 Obrigado.